Começou agora mais um Vida em Saúde, bem-vindo aqui com a gente. Vamos cuidar? Vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar também do nosso emocional, vamos cuidar daquilo que Deus tem já planejado para cada um de nós? Você é muito bem-vindo aqui com a gente. E ó, a pandemia do novo coronavírus mexeu completamente na nossa rotina, na nossa saúde emocional, não é mesmo? Mas você aí já pensou em como deve ser ainda mais difícil para os pequenos, para as crianças? Será que eles estão entendendo tudo o que está acontecendo de verdade? Quais as consequências que eles vão enfrentar ou já estão enfrentando? Hoje nós vamos aprender como lidar com o emocional das crianças durante esse período. E o nosso mês de março está aqui, mais do que especial, porque começa uma nova temporada do quadro Informa, com exercícios que eu sei que as mulheres vão amar. Gente, olha, nós vamos ter educadora física, fisioterapeuta e até fonoaudióloga por aqui. Tudo focado para deixar as mulheres ainda mais lindas e cheias de saúde. E para a aula de hoje, já se prepara aí. Prepara, a gente vai usar sabe o quê? Um cabo de vassoura. Você tem aí? Então separa, porque a gente vai usar daqui a pouquinho aqui no Informa. E a receita de hoje é esse escondidinho de legumes que eu te mostro agora. Olha aí que maravilha. Está bonitinho e está muito cheiroso por aqui. É já já que você vai aprender, viu? Mas eu gosto de começar o programa sempre com uma reflexão. Hoje eu trouxe esse pensamento curtinho que diz o seguinte. Um grande líder é exemplo pela atitude e não pelo discurso. Quem disse isso foi Robinson Shiba. E você aí que talvez esteja pensando, mas eu não trabalho, eu estou só em casa. Você é líder do seu lar. Você é líder aí entre os seus filhos. De repente você é líder no seu trabalho. Você é líder na sua igreja, na sua comunidade. E se de repente você não se encaixa em nada disso, aí você é líder de você mesmo. Então, para de falar e começa a agir mais. Vamos juntos demonstrando que a atitude fala mais alto do que muitas palavras. Vida e Saúde está só começando. Olha, fica aqui com a gente porque em 30 segundos tem muito, muito mais para você. Saúde está só começando.